E é reciclável, tá? O pênis e a vagina é reciclável. Tipo, nele mesmo vira ele mesmo, é tipo um origami, um vira o outro, assim. Pega o pênis e transforma numa buceta de soja, que é impressionante. Ué, buceta de soja. E é igualzinho, tá? Se fizer o teste cego, pegar três de fábrica e uma de soja. Colocar perfilada e fechar o olho, e só no... Você não sabe diferenciar, fala, essa daqui é de fábrica. Fala, essa é de soja, você não consegue diferenciar. Quatro da manhã, eu vendo isso, olha o que a ciência faz. Sabe o que eu fiquei pensando? Será que se pegar o pênis e transformar a vagina num pênis, será que fica um pouquinho com o gosto da vagina ainda? Será que fica só um... O quê? É uma dúvida... Um pouquinho fica, será que não fica? Tipo quando você fita batata no óleo que já fritaram o peixe? Tipo isso, será que... Caramba. Enfim, o que eu tô querendo dizer do... O que os cientistas fizeram, transplante de coração, rim, estômago, cortar no meio, pênis, vagina... E o cabelo não tem solução ainda. O cabelo não tem solução. Ah, tem o transplante capilar. Horrível. Desculpa se tem alguém aqui que fez. Mas ficou ruim, tá? Seus amigos não têm coragem de falar pra você que tá parecendo cabelo de cu na sua cabeça. Basicamente... Desculpa estar falando isso, mas é um tapetinho bem ralinho, bem feio que tá. Um tapete gasto, que tomou uns tapas quando a mãe colocava no portão e batia com a vassoura. Parece isso. Ah, fui pra Turquia. Ah, foi pra Turquia. Voltou igual uma boneca dos anos 90. Lembra? Boneca da estrela, aquela que deitava e levantava só com o olho, assim, aberto. Que hoje em dia a geração Z tem medo da boneca na belly. Nós não temos nem um pouco. Nós foi criado com a boneca da estrela dos anos 90. Que a gente acordava, tava ela no canto do quarto, cabeçuda, com a cara amassada, só um olho aberto, pintada de canetinha e um tufo de cabelo, assim. Ela te olhando a noite toda. Sua mãe dorme bem, tá, filho? E a boneca... Tem como. A gente não tem medo, não, dessas formas. Já vi coisa muito pior do que você, Anabelle. Sai fora, cara. Mas eu tô com... 33, né? Ia chegar, uma hora ia chegar. Isso aí eu tava... A qualquer momento ia aparecer. 33, tô com a idade de Cristo. Que é a pior idade pra se ter, porque... Todo mundo que eu falo... Quantas vezes você tem? 33. Não, idade de Cristo. Às vezes nem tá no diálogo. Tchau, tchau.